Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal a receita de hoje é esse maravilhoso bolo como prometido eu trouxe aqui pra vocês esse delicioso bolo feito com bagaço de milho pra você que não viu ainda vai aí no canal já tem a receita do suco de milho e o bagaço gente eu fiz esse maravilhoso bolo é aprender então vem comigo segue passo a passo na receita então pessoal vamos dar início a receita do bolo de bagaço do milho olha aqui pessoal eu costumo dizer que o milho é um grão sagrado do milho a gente faz muitas receitas né uma delas vocês vão aprender agora segue passo a passo no vídeo de hoje que esse bolo fica maravilhoso no liquidificador vamos colocar os ovos a xícara do bagaço do milho pessoal deu exatamente uma xícara tá bem cheia o açúcar o óleo pessoal eu não mostrei antes porque eu estava usando a xícara que eu vou usar uma xícara de leite vamos continuar batendo e aqui vamos adicionar o restante dos ingredientes farinha de trigo fubá o sal e agora vamos bater rapidinho coisa de meio minutinho tá pessoal só para misturar esses ingredientes e agora por último vamos adicionar uma colher de sopa de fermento essa parte você pode colocar no seu liquidificador só puçar ou misturar com a colher tá pessoal aqui eu vou só dar uma misturada com a colher bolo já batido aqui eu untei a forma com óleo e passei fubá vamos transferir para a forma viu pessoal como é fácil de fazer esse bolo e fica maravilhoso uma delícia nunca mais vocês vão jogar o bagaço de milho fora pessoal faça essa receita e você que não é inscrito no canal se inscreve deixa seu gostei comentem compartilhe esse vídeo agora vamos levar ao forno pré aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos depende da potência do seu forno olha só pessoal acabei de tirar do forno vocês vão fazer o teste com palito ficou exatamente 35 minutinhos tá tá extremamente fofinho vamos deixar esfriar aqui 5 minutinhos apenas e vamos desenformar ele ainda quente vamos passar uma faca em volta do bolo para facilitar vamos lá olha isso desmancha na boca pessoal olha que delícia meu deus do céu todos convidados para comer essa delícia comigo vem vem provar humm muito bom então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje fique com deus e até o próximo vídeo até o próximo vídeo vai Obrigado.